O Tanjuro Kamado com certeza é o personagem mais misterioso de Demon Slayer. Ele já não estava mais vivo quando a história começa, mas nós conseguimos o conhecer bem por meio de flashbacks do Tanjiro. E na maioria dos flashbacks, ele aparentava ser uma pessoa muito fraca e doente. Mas será que ele é tão fraco assim mesmo? Neste vídeo eu vou te mostrar que o pai do Tanjiro é mais forte do que você imagina. Então fica até o final do vídeo, que o vídeo está bem legal. Apesar de doente, vimos como o Tanjiro conseguia ficar dançando a noite inteira. E não era uma dança comum, era a dança da respiração do fogo. A segunda respiração mais forte de todas. Porque claro, a primeira é a sua respiração do like. Então eu peço pra você ativar a sua respiração nesse vídeo. Outra respiração igualmente forte, a respiração do like, é a sua respiração da inscrição com o sininho ativado. Se você ativar essa respiração, você ganha o poder de sempre receber os vídeos novos. E nunca perder nenhum. Então ative a sua respiração e vamos pro vídeo. O pai do Tanjiro, o Tanjiro Kamado, acabou morrendo antes do começo da história. E por isso, só temos memórias do Tanjiro em que ele aparece. Ele era visto pelo Tanjiro como uma pessoa calma, tranquila e bondosa. O Tanjiro até mesmo comparava com uma planta, já que ele não demonstrava nenhuma vontade de nada. E o Iorichi, o primeiro usuário da respiração do sol, também era assim. O Tanjiro sofria de uma doença que fazia sua pele parecer pálida e muito frágil. E nos seus últimos dias, ele era visto como uma pessoa fraca e doente. Porém, mesmo com essa doença, o Tanjiro no começo de todo o ano praticava a dança Hinokami Kagura, que é vista ser uma dança muito difícil para o Tanjiro. Mas o Tanjiro, mesmo assim, continuava dançando do pôr do sol até o nascer do sol, repetindo todos os 12 estilos da dança em sequência, de novo e de novo, até o amanhecer. O Tanjiro até mesmo chegou a falar para o seu pai que se estiver sendo muito difícil, a partir do próximo ano ele dançaria no seu lugar. Mas o Tanjiro apenas agradeceu o Tanjiro, e disse que nos últimos anos ele não achou a dança difícil. Ele disse que quando aprendeu a dança com seu pai, ele era bem mais novo e ainda não era doente. Mas que naquela época era tão difícil que ele ficava até sem fôlego. Ele explica para o Tanjiro que fazia muitos movimentos desnecessários, e que o segredo são as respirações e os movimentos corretos, liberando o máximo da sua força com movimentos mínimos. Quando se alcança esse estado, você tem controle total de todos os músculos e vasos sanguíneos do seu corpo, e a sua mente vai ficar vazia. E quando isso acontecer, ele conseguirá ver o mundo transparente. Com essa fala do Tanjiro, podemos perceber que além de conseguir utilizar a Hinokami Kagura perfeitamente, ele também tinha acesso ao mundo transparente. E o que pode explicar ele usar a Hinokami Kagura, mesmo sendo muito doente, é que os usuários dessa respiração não necessariamente precisam ter um corpo forte para executar a dança, eles só precisam executar da maneira correta. Como é visto com o Yorichi, que mesmo estando muito velho, ainda tinha o mesmo poder de quando era jovem, do seu auge. Então não importa a condição física da pessoa, o que importa é o jeito que é executado. Dez dias antes da morte do Tanjiro, ele acordou bem cedo e chamou o Tanjiro para fora. Naquela época, tinha acontecido um incidente de um urso atacar e devorar algumas pessoas. Por isso, eles colocaram os sinos em volta da casa para caso o urso chegasse perto, eles ouvirem e saberem que o urso estava ali. Mas o Tanjiro conseguiu sentir a presença do urso sem ele nem mesmo encostar nos sinos. E ficou lá fora, parado, na frente de um urso de mais de 2 metros de altura. E isso com apenas um machado na mão. Enquanto o Tanjiro estava apavorado, o Tanjiro diz para o urso que entende que ele está com fome, mas que não vai deixar ele chegar mais perto. E que se ele se aproximar, ele vai perder a vida. Então, no momento em que o urso dá um passo para frente, o Tanjiro pula e corta a cabeça do urso apenas com o seu machado. O Tanjiro se lembra que não conseguiu seguir os movimentos do seu pai. Mas ele supõe que o seu pai deu dois ataques em sequência. Porque aquele machado não cortaria a cabeça do urso com apenas um corte, já que a grossura do seu pescoço era da grossura de um corpo humano. O Tanjiro também se lembra que o cheiro do seu pai não mudou nem um pouco. Ele não tinha medo, nem hesitação e nenhuma intenção de matar. E que a sua presença era o mesmo que de uma planta. Foi aí então que o Tanjiro percebeu que o seu pai estava querendo lhe ensinar algo com isso. O estado altruísta. Um estado onde a pessoa não demonstra nenhum dos seus sentimentos ou intenções. Então, o Tanjiro consegue usar o estado altruísta junto com a respiração do sol, o Ahino Kamikagura, para lutar contra o Akaza. E após a luta, ele se cansa muito por usar a respiração do sol, o mundo transparente e o estado altruísta juntos por alguns minutos. Então agora imagine o Tanjiro, que conseguia usar o mundo transparente e o estado altruísta a todo momento na sua vida. Ele nunca desligava essas habilidades. Além também de ficar do pôr do sol até o nascer do sol, utilizando sem parar todas as formas da Hinokami Kagura em sequência. Com isso que sabemos, o Tanjiro sem dúvidas conseguiria vencer o Akaza. Ele só precisaria de uma espada de Nichirin, já que ele não parece ter uma. E não tem como derrotar um Oni apenas com um machado. Mas mesmo assim, já vimos outros caçadores que conseguiram vencer Oni sem espadas de Nichirin. Como o Sanemi, por exemplo, que prendia eles até o sol nascer. Bom, se você ainda não acredita que o Tanjiro era realmente forte, veja as próprias palavras do Tanjiro no capítulo 192. Em um quadro deste capítulo, o Tanjiro diz que, ao contrário do Yorichi e do seu pai, ele não tem talento nenhum. Mostrando que o seu pai realmente é muito mais habilidoso que o Tanjiro. E até mesmo comparando ele com o Yorichi, que foi o maior caçador da história. Apesar do Yorichi ser o ápice de poder que um caçador pode atingir, é mostrado que o Tanjiro dominou a respiração do sol com perfeição. Com os mesmos movimentos que o Yorichi usava. Os mesmos movimentos que nenhum caçador da época conseguiu repetir. Além disso, o Tanjiro já nasceu com a marca do caçador. Diferente do Tanjiro, que só conseguiu ela depois que uma chaleira quente caiu na sua testa. Mostrando que o Tanjiro é um sucessor natural da Hinokami Kagura. E a marca do Tanjiro só permaneceu no seu estágio inicial, parecendo uma queimadura. Provavelmente por ele não ter seguido o caminho de um caçador de Oni. Já que ele não precisava usar a sua força. Então caso o Tanjiro fosse um caçador, a sua marca se despertaria completamente. E ele ainda seria bem mais forte do que era. Por causa dessa sua força, muita coisa mudaria se o Tanjiro não tivesse morrido. Como por exemplo, o dia em que o Muzan atacou a sua família. O Tanjiro tinha força suficiente para pelo menos segurar o Muzan um pouco. Mesmo que fosse apenas para a sua família fugir. Já que foi deixado bem claro que outro usuário da respiração do sol que tenha força para derrotar o Muzan. Possa surgir de novo. E é disso que o Muzan tem medo. Mas mesmo assim, não podemos dizer o que aconteceria em uma luta entre o Tanjiro e o Muzan. Já que nem o Yorichi conseguiu tirar a vida do Muzan. E também o Tanjiro não parecia ter uma espada de Nichirin para lutar. Bom, então se compararmos o Tanjiro com seu pai. O Tanjiro possuía muito mais talento que o Tanjiro. Mas uma coisa que vale a pena destacar. É que apesar do Tanjiro ter naturalmente mais potencial do que o Tanjiro. Ele também era bem mais velho. E passou a maior parte da sua vida treinando e se aperfeiçoando com a Hinokami Kagura. E o Tanjiro no final da série ainda só tinha 16 anos. E é claro que ele também dominou um estado tão perfeito da Hinokami Kagura quanto o seu pai. Bom, eu espero ter mostrado para você o verdadeiro poder do Tanjiro. Com certeza se ele tivesse se tornado um caçador de Oni. Ele seria o mais forte do esquadrão de caçadores. Já que ele é a pessoa que mais chegou perto do nível de poder do Yorichi. Bom galera, apesar da imensa força do Tanjiro. Ele infelizmente já não estava mais vivo no começo da série. E se você quiser saber como ele morreu. O vídeo vai estar passando aqui na tela. Eu espero mesmo de coração que este vídeo tenha sido bom para você. E se foi eu só te peço o seu like. Porque isso me ajuda demais. E também se você não quiser perder nenhum vídeo novo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Porque assim você nunca perde nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. E fui!